Feliz ou triste? Triste. Ok. Mas a tua visão... Eu vou partir no coração. Já está partido. Mas eu ainda tô na rua. Eu bato meu carro, a pena louvar. Eu arranjo briga, vergonha no bar. Beijo qualquer boca, entra só no plano. Só pra não lembrar. Eu bato meu carro, a pena louvar. Eu arranjo briga, vergonha no bar. Beijo qualquer boca, entra só no plano. Só pra não lembrar. Que ainda te amo. Minha visão da tumba, é de se desesperar. Eu me chocou pro alto. Só pra me ver quebrar. Eu tenho andado louco e a culpa é sua. Acho que te vi, quero gritar a minha dor. Tô andando no meio dos carros da sua rua. Mais fraco e fraco e frágil pra falar de amor. Beijo qualquer boca, entra só no plano. Só pra não lembrar. Só pra não lembrar. Só pra não lembrar. Que ainda te amo. Que ainda te amo. Por que não consegue dormir? Será que é porque é tarde da noite? Quando tudo está em silêncio e você está deitando na cama sem ninguém roubar. Ou você, você fica com medo. Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. Fica com medo porque você vai se sentindo vazio.